O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, se aquece com os eventos testes na cidade. Movimento no porto com a chegada das embarcações para o evento de vela, que será este mês. E além dos barcos, a Receita Federal confere o material do centro de imprensa que vai ser montado para os Jogos Olímpicos. As sete embarcações da delegação da Itália, que vai disputar a regata internacional de vela na próxima semana, foram liberadas sem problemas pela Receita Federal no porto do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 200 barcos para o evento, que servirá como teste para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Todos eles entraram no país em regime especial de admissão temporária. É um regime aduaneiro especial que permite que você traga equipamentos do exterior que fiquem no Brasil por um período, um determinado tempo, para uma finalidade, no caso aqui são os Jogos Olímpicos, e que depois retornam, retornam para o exterior, retornam para o exterior depois de terem atendido a finalidade. Esses materiais não pagam nenhum tipo de imposto e, por isso, a Receita Federal tem que ficar atenta a possíveis fraudes. Além de equipamentos esportivos, a Receita Federal já está recebendo e liberando materiais que serão utilizados na montagem do Centro Internacional de Mídia, onde vão ficar as televisões e rádios do mundo inteiro responsáveis pela transmissão das competições. No total, até os Jogos, são esperados mais de 400 containers com materiais desse tipo. Até agora, já foram liberados 135 containers para o Centro Internacional de Mídia, e todos eles terão o prazo de um ano para retornar ao exterior depois que acabarem os Jogos. Toda a estrutura dos Jogos Olímpicos provavelmente entrarão por aqui. Então tem muito trabalho pela frente, o desafio é muito grande, principalmente porque a gente tem que dar uma atenção especial às Olimpíadas, mas não podemos perder de vista que temos que dar um andamento normal das cargas que chegam aqui no Porto do Rio. Mas, por enquanto, está tudo correndo bem e eu acho que vai ser um sucesso, como foi nos outros eventos.